A água nos traz muitos ensinamentos, da fonte da vida à forma com que podemos nos comportar perante os obstáculos individuais e como sociedade. Fonte de vida, pois a água representa até 60% do peso de um indivíduo adulto. Precisamos da água, ao respirar, para que o ar chegue adequadamente úmido aos nossos pulmões e esteja apto às trocas gasosas, para absorver e distribuir nutrientes de um alimento, para realizar reações químicas e metabólicas, para regular a temperatura, mas se faltar ou não estiver limpa, o corpo morrerá. A água cobre cerca de 70% da superfície do nosso planeta, nos oceanos, rios, aquíferos, e permite o desenvolvimento tecnológico, produção de energia, transporte, saúde e alimentos. Mas se não for tratada e não estiver protegida, toda a sociedade e a economia entrarão em colapso. A água que permite a vida é a mesma que pode destruir. É obrigação de cada um de nós cuidar dos recursos hídricos e ter a consciência para que o ambiente esteja sempre repleto de água limpa. Assim como a água na natureza, devemos também nos portar como água. Ser água limpa e abundante para aqueles que necessitam. Que todos os dias, nossas palavras e ações transportem uma mensagem límpida e cheia de energia a todos que compartilham da fonte da nossa companhia.